Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos, alma do Betis, você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de outubro de 2021, domingo 11 só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar tentando crescer no YouTube, tá legal? se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo bom, mas eu falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos bom tropa, domingo, ontem foi um dia bom, graças a Deus, no último minuto salvou o bilhete do Insta se você não me tem no Insta, já vou deixar aqui o arroba, tem um link na descrição também me segue no Twitter, que eu sempre deixo informação lá, hoje eu avisei que o Cristiano Ronaldo ia começar no banco Pogba no banco, e pelo amor de Deus, hein, todo dia eu falo aqui do Soscoel, não aguento mais esse cara é o inimigo do futebol, é o inimigo do entretenimento de novo, o Manchester não ganhou em casa, um jogo tranquilo, porque o Everton tava cheio de desfalque ainda bem que a gente foi no mercado de gols, mais um gol e meio bateu, ambas marcam bateu também e não dá, irmão, não dá, com o Soscoel vai ficar difícil batemos o bilhete do canal, do Hamburgo, deixei o gol lá, o gol contra ridículo no último minuto então, ontem um dia muito bom, hoje já começou bem demais os 4 jogos que a gente já deixou de manhã bateram, graças a Deus, do Chelsea, foi ali no perigo, mas teve uma expulsão, acabou salvando a gente então, bora logo pra amanhã, primeiro jogo que eu tenho às 7 e meia da manhã é o jogo do PSG, isso, do trio Neymar, Messi e Mbappé, que ainda tá devendo, hein, esse trio ainda tá devendo vai visitar o René, e é o seguinte, tropa, a gente tem uma cotação muito alta se a gente comparar esses últimos jogos do PSG pelo campeonato francês é sempre 1.18, 1.20, eu dei uma olhada na escalação, a princípio, caraca, tá chovendo pra caramba pô, então, tropa, eu tava procurando alguma coisa, né, o Neymar não vai jogar, o Messi, o Mbappé pelo menos a princípio vai todo mundo jogar, só que como eu tô gravando o jogo um dia antes tudo pode acontecer até lá e essa cotação aqui, tá alta, tá alta e eu quero explorar essa vitória do PSG Messinho já fez um gol, nesse último aí, jogo decisivo contra o Manchester City deu aquela moral pra ele, Neymar ainda tá devendo na temporada Mbappé tem jogado muito, tá, porque é um cara que cria muita oportunidade só tem que melhorar um pouquinho na finalização vamos dar uma olhada no histórico, tropa quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, e 6 também foram ambas marcas a gente tem um confronto over o Stade René vem de 3 jogos de invencibilidade já o PSG vem de 4 vitórias consecutivas 10 jogos sem perder na temporada passada a gente teve 1x1 e um 3x0 para o PSG então, retomando eu quero explorar essa vitória, tá legal eu acredito que essa cotação aqui esteja sendo pelo reflexo do que o PSG tá apresentando em campo ou seja, nada o PSG não tá jogando nada ganha na França com muita facilidade porque, pô, o elenco dele é muito melhor então a individualidade ali, ele acaba vencendo só que, cara, tá ruim de confiar no PSG tá bom? se você quiser ficar mais safe ainda dá pra você entrar no PSG e empate anula analisando que a gente tem uma cotação acima de 50 e o jogo é fora de casa só que se a gente olhar a classificação PSG, 8 jogos 8 vitórias na competição fez 22 gols e sofreu 7, tá bom? placar pra mim 3x1 pro PSG se quiser buscar o mercado de gols também é válido só que jogo do PSG só vale a pena entrar no margem 2 gols e meio porque o margem 2 gols e meio a gente nunca tem em linha, tá? placar pra mim 3x1 8h30 da manhã ainda agora para a Bélgica temos o jogo aqui do Brabo da Bélgica o Bruges visitando o Underlet o Bruges tá bem empatou com o PSG merecia ter ganho na Liga dos Campeões ganhou do Leipzig fora de casa na Liga dos Campeões e é o Brabo da Bélgica campeão praticamente todo ano vamos dar uma olhada aqui na classificação o Bruges é o líder 9 jogos 5 vitórias 3 empates perdeu apenas 1 fez 17 gols em 9 jogos é uma média de quase 2 gols por partir do ataque sofreu 12 também é um time que sofre muito gols já o Underlet em 9 jogos fez 18 gols tem até um gol a mais aqui fecha 2 gols ou de média o ataque e sofreu 11 também é um time que sofre muito gols a gente tem 2 2 equipes muito over o campeonato belga em si ele é bem over ó quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 4 foram ambas marcam já o Underlet não perde para o Bruges a 3 partidas olha aí está com retrospecto legal agora vamos para a sequência das equipes na temporada o Underlet vem de 4 jogos sem perder e dos últimos 9 jogos 7 foram ambas marcam o Bruges está a 5 jogos em vencibilidade e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam como eu disse são 2 equipes que fazem muito gol e levam muito gol também se a gente olhar os últimos confrontos entre elas a gente teve um 3x3 um 2x2 e um 2x1 para o Underlet seguinte troca por mais que o Bruges tenha um time melhor isso aqui é um clássico tá aí clássico eu acho melhor a gente ficar fora do mercado de resultados mas vejo com muito bons olhos o mercado de gols até porque essa linha aqui está muito alta também é mais uma linha esquisita normalmente mais de um gol e meio do Bruges principalmente quando pega outro time muito ouve vem pagando 1.12 1.13 essa linha aqui está quase 1.30 está 1.28 mais ou menos então vejo com bons olhos a gente buscar 2 golzinhos ambas marcam aqui vem muito quente a gente vê que o histórico do confronto é muito over é histórico de muitos gols então dá sim vai ficar nesse mercado de gols o e-mail e saifizada que é isso dá para ouvir o trovão do vídeo o e-mail e saifizada ambas marcam quem é mais ousado placar para mim 2x2 essas duas equipes gostam de empatar 9.30 agora indo para a Holanda temos o jogo do Bravo da Holanda da Ajax que vai receber o Trash o Trash está até com uma campanha legal vou nem comentar o Ajax aqui 5 vitórias seguidas no mínimo porque aqui só aparece nos últimos 5 jogos o Trash dos últimos 5 jogos só perdeu 1 está com uma campanha legal vamos dar uma olhada no histórico quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e o Ajax não perde para o Trash a 4 partidas o Ajax vem de 7 vitórias consecutivas 9 jogos de vencibilidade dos últimos 4 jogos ele não sofreu gols e dos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols o Ajax está massacrando seus adversários só esse último jogo que bateu 2x0 só que o Ajax perdeu muito gol pela Champions League ah um detalhe interessante dos últimos que isso caralho detalhe interessante dos últimos 7 jogos em todos os 7 o Ajax venceu o primeiro tempo e vou te falar desses 7 aqui eu acredito que 5 a gente pegou tá legal o Trash vem de 3 jogos de vencibilidade tem um time bem over dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve pelo menos 3 gols então é o seguinte tropa para esse jogo aqui jogo do Ajax principalmente pelo momento que o Ajax está vivendo essa cotação aqui mesmo é uma cotação muito justa o Ajax está voando goleou o Sporting que é atual campeão português fora de casa está goleando todo mundo então esquece agora é o seguinte é uma entrada arriscada hoje em dia entrar na Ajax porque só dá para a gente explorar duas coisas ou mais de 2 gols e meio ou mais de 3 gols e meio no caso no safe é ser mais de 2 gols e meio ou então buscar a vitória no primeiro tempo são entradas arriscadas porque buscar 3 gols é um pouquinho complicado e buscar uma vitória no primeiro tempo a gente só tem tipo metade do tempo para cumprir só que mesmo assim eu vejo com bons olhos essas duas oportunidades analisando a fase que a Ajax vive analisando o momento também das duas equipes são bem ovos os confrontos diretos é ovos então dá explorar mais 2 gols e meio ou vitória no primeiro tempo aí tem que ser bem ousadinho para cá para mim 4x1 para o Brabo não tem jeito 10 horas da manhã voltando para o campeonato francês temos jogo do time aqui que está crescendo na competição crescendo na temporada que é o Mônaco e vai receber o Bordeaux péssimo time esse do Bordeaux se a gente olhar aqui a Reis o Bordeaux dos últimos 5 jogos só ganhou 1 ele perdeu 2 ganhou 1 empatou 2 e o Mônaco dos últimos 5 só perdeu 1 está levantando de novo porque o Mônaco começou muito mal muito mal mesmo vamos dar uma olhada agora no histórico quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve pelo menos 3 gols o Mônaco vem de 5 jogos de invencibilidade só que ele vem a 4 jogos sofrendo gols dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcam já o Bordeaux vende 3 jogos sem perder ele não vence mas também não está perdendo está empatando bastante dos últimos 12 jogos ele vem sofrendo gols só que dos últimos 5 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam se a gente olhar a temporada passada a gente teve um 3x0 para o Mônaco e um 4x0 só que o Mônaco temporada passada jogava bem mais não mudou muito o time só que o futebol ainda não se encontrou aí nesse início então bora tropa para esse jogo crava a vitória do Mônaco vitória seca está jogando em casa vai pegar um time mau o time que está sofrendo gol todo jogo da temporada tem tudo para ele vencer é jogo para ele vencer tá bom agora se você quiser ficar no mercado de gols você não curte muito mercado de resultados a gente tem sim uma grande oportunidade para ver pelo menos dois gols analisando que o Mônaco está jogando em casa ele vai jogar em cima ele vai pressionar e a defesa do Mônaco está entregando direto praticamente todo jogo é igual eu falo da defesa do Manchester a defesa do Borussia é muito difícil esses times não levarem um golzinho tá então acredito sim que se você quiser ficar no mar de gol e meio tem muita chance de bater ambas marcam aí seria muita ousadia para mim tem chance tem só que melhor ficar no mar de gol e meio tá bom placar para mim dois a um para o Mônaco também há dez horas indo agora para o turcão da massa temos o jogo do Fenerbahçe enfrentando o Cassim Passa se a gente olhar já aqui essa race o Cassim Passa não venceu os últimos cinco jogos tá vamos dar uma olhada na classificação esse nível essa temporada na verdade do turcão está muito nivelada por baixo os times não estão fazendo grandes campanhas temporada passada o Besiktas deu uma deslanchada no começo o Cassim Passa em sete jogos ele só venceu um está numa campanha muito ruim está aqui perto da zona do rebaixamento está empatado em pontos com o décimo sétimo e não tem jeito está empatado em pontos com o décimo sétimo um time que em sete jogos sofreu dez gols está sofrendo e temos o Fenerbahçe Fenerbahçe que em sete jogos ganhou cinco empatou um perdeu apenas um fez dez gols sofreu cinco vamos dar uma olhada no histórico Fenerbahçe ele vem de quatro vitórias seguidas contra o Cassim Passa o histórico do confronto é over dos últimos dez jogos em oito a gente teve pelo menos três gols só que assim tropa Fenerbahçe muitos jogos dessa temporada ele tem sido under ou seja tem tido poucos gols em suas partidas então eu vou ficar de fora desse mercado de gols ó o Fenerbahçe vem sofrendo gols há seis partidas no Cassim Passa tá cinco jogos sem vencer cinco jogos sofrendo gols e é um time under dos últimos sete jogos em cinco a gente teve menos que três gols é porque é um time que tem um ataque muito fraco então sem enrolar muito cravo essa vitória do Fenerbahçe tá legal tá jogando em casa pô se ele ganhar ele vai assumir a liderança né não é isso é tem um jogo a menos se ele ganhar vai pra 19 ele acaba assumindo a liderança então tem tudo pra vencer esse jogo aqui vai pegar um time que é freguês um time que tá muito fraco queria que essa cotação aqui tivesse um e cinquenta pra eu explorar essa vitória com empate a nula porque o Turcão da massa é ruim de confiar dá pra confiar quando o time tá jogando em casa nesse caso aqui eu vou confiar vou confiar no Fenerbahçe é porque o Turcão é foda vou ser sincero com vocês o Turcão é foda mas tô botando fé no Fenerbahçe placar pra mim dois a zero dez e meio indo para a Rússia temos o brabo da Rússia com a dupla Claudinho e Malcom vai receber o Sochi tropa vitória do Zenit tá bom não vou enrolar muito nesse jogo aqui mostrar a classificação pra vocês Zenit ainda não perdeu na competição veio de uma vitória boa agora na Champions League tinha perdido pro Chelsea completamente natural perdeu lá na Inglaterra perdeu apenas de um a zero ganhou esse último jogo tá com moral ainda não perdeu é o atual campeão é praticamente campeão todo ano vai pegar o Sochi que Sochi não empatou são cinco vitórias e quatro derrotas com ele não tem jeito é vitória ou é derrota não quer saber de empate não dos últimos seis jogos entre as duas equipes cinco a gente teve pelo menos três gols e cinco também foram novas marcas são dois times over principalmente o Zenit o Zenit vem de três vitórias seguidas dos últimos cinco jogos em quatro a gente teve pelo menos três gols o Sochi vem sofrendo gols a cinco partidas consecutivas e das últimas sete em cinco a gente teve pelo menos três gols também temporada passada a gente teve um 2x1 para o Zenit e um 3x1 então cravo essa vitória do Zenit quiser ficar no mercado de gols o mar de um gol e meio quase sempre que a gente entrar no Zenit a gente só teve um head no mar de um gol e meio no Zenit desde que eu criei o canal um time muito over e muitas vezes vem pagando bem pra mim veio acima de um ponto dois pra mim já tá pagando razoável pra colocar no bilhete placar pra mim vai repetir temporada passada 3x1 em casa 11 horas da manhã temos o perigo alerta de perigo no mundo do Bet por quê? Cruzeirão cara vai pegar o Brasil de Pelotas na moral na moral não é possível não é possível que o Cruzeiro não vai ganhar do Brasil de Pelotas cara o Brasil de Pelotas não ganha de ninguém infelizmente ele se preparou mal pra essa segunda divisão não sei se foi a questão da diretoria ou questão de falta de recurso mesmo só que pô o Brasil de Pelotas o Brasil de Pelotas tá sofrendo muito em 27 jogos só ganhou 2 empatou 10 e perdeu 15 empata pra caramba o Cruzeiro em 27 jogos ganhou 6 apenas empatou 14 e perdeu 7 cara o Cruzeiro ele é ele consegue alguns jogos inacreditáveis cara inacreditáveis vamos lá é o momento das equipes são 2 equipes under dos últimos 10 jogos em 9 a gente teve menos do que 3 gols Cruzeiro não vence a 4 partidas dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve ambas marcam já o Brasil de Pelotas vem de 4 jogos de derrotas consecutivas e 15 jogos sem vencer além de 3 jogos sem marcar gols tropa na moral é jogo pro Cruzeiro vencer Cruzeiro já tá a 4 rodadas sem ganhar e é o jogo ideal contra o Brasil de Pelotas só que na moral eu vou com esse empate anula aqui pegar uma odd bem mais baixa em torno de 1.20 1.18 que é foda confiar no Cruzeiro é difícil só que vejo uma grande oportunidade principalmente começou o jogo viu que o Cruzeiro tá em cima de repente consegue um back bom passando um tempinho assim Cruzeiro não conseguindo fazer gol é só de vai subindo vai subindo e de repente tem uma boa entrada aqui no ao vivo tá legal bora raposa bora cabulosa vamos ganhar esse jogo aqui 2x0 pro Cruzeiro 11h15 da manhã indo agora para o campeonato espanhol temos o jogo do espanhol que vai enfrentar o Real Madrid jogo muito bom para o Real Madrid vencer tá o Real Madrid tá mordido perdeu para o Sheriff Tiraspol em casa falo para vocês não subestimarem o Sheriff líder absoluto do grupo na Champions focando nesse jogo aqui agora o espanhol tá com uma campanha muito ruim se a gente olhar aqui em 7 jogos ele tem apenas uma vitória fez apenas 4 gols em 7 jogos o Real é o líder são 5 vitórias 2 empates ainda não perdeu no campeonato 21 gols em 7 jogos a média do ataque tá de 3 partidas Benzema e Vinícius Júnior estão comendo a bola vamos dar uma olhada agora no histórico o histórico do confronto é under porque o estilo do espanhol ele é bem under é um time que segura muito jogo ainda mais pegando um time forte igual o Real Madrid a tendência é ele ficar na defesa e deixar o Real Madrid sofrer no ataque igual o Sheriff fez e o Sheriff fez muito bem explorando o contra-ataque não vou enrolar muito nesse jogo não eu acredito na vitória do Real Madrid mas como o jogo é fora de casa e como o Real Madrid de vez em quando ele tem uma dificuldade de furar o bloqueio eu vou entrar com empate anula caso esse jogo fique 0x0 ou 1x1 a gente fica safe só que o Real Madrid é grande favorito para vencer mas é foda tropa fica no empatezinho anula lembra desse jogo do Sheriff né o Real Madrid martelou martelou o Vinícius Júnior perde muito gol o Rodrigo perde muito gol o Asensio o Hazard está morto então empatezinho anula placar para mim 1x0 o Real Madrid 11h30 da manhã e agora para o Campeonato Suíço temos o jogo do Basel que vai receber o Luzerne se a gente olhar aqui essa race o Luzerne não vence a pelo menos 5 jogos vamos dar uma olhada na classificação o Basel é o líder 5 vitórias 3 empates ainda não perdeu fez 22 gols em 8 jogos e sofreu 7 já o Luzerne em 8 jogos ainda não venceu no campeonato empatou 4 perdeu 4 é um time over também fez 12 gols em 8 jogos e sofreu 19 vamos dar uma olhada no histórico o Basel vem de 4 vitórias consecutivas contra o Luzerne dos últimos 9 jogos entre as 2 equipes em 8 a gente teve pelo menos 3 gols e os últimos 7 em 6 foram ambas marcas é um histórico de confronto bem over o Basel vem de 4 vitórias consecutivas 7 jogos de vencibilidade na temporada já o Luzerne o Luzerne está under esses últimos jogos dos últimos 5 jogos ficou em 4 a gente teve menos do que 3 gols só que dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas o último confronto entre elas foi em abril que foi 4 a 3 para o Basel sem enrolar o Basel é líder está jogando em casa tem tudo para vencer um time que é freguês dele e eu cravo sim essa vitória seca se você quiser ficar no mercado de gols analisando que o Basel principalmente o ataque do Basel é muito ofensivo é muito forte e a defesa do Luzerne é muito fraca dá sim para explorar o mercado de gols um mar de gol e meio até um mar de 2 gols e meio para quem é um pouquinho mais ousado vem quente também eu prefiro ficar nessa vitória placar para mim 3 a 1 para o Basel 3 a 1 3 a 2 ao meio de indo para o campeonato romano temos o jogo do Cluj que vai receber o Gasmetano Medias Gasmetano vamos embora vamos embora vamos embora Cluj já está o campeão completamente dominante na Romênia faz uma excelente campanha são 10 jogos 9 vitórias e apenas 1 derrota e é um time um pouquinho under o Cluj é um time que gosta de ganhar de 1 a 0 2 a 0 pode ver que em 10 jogos ele fez 15 gols e sofreu apenas 5 já o Gasmetano em 10 jogos ele ganhou apenas 2 empatou 2 e perdeu 6 fez 7 gols e sofreu 12 também é um time que tem poucos gols o Cluj não perde para o Gasmetano a 3 partidas o Cluj dos últimos 6 jogos em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols e o Gasmetano vem de 3 jogos de vencibilidade ele pode não ganhar só que ele também não está perdendo então é o seguinte tropa cravo essa vitória do Cluj não vou enrolar muito se você quiser buscar o menos de 3 gols e meio tem chance tem só que eu prefiro ficar com essa vitória está jogando em casa tem tudo para vencer placar para mim 1 a 0 ao meio de meia temos um grande clássico aqui entre Liverpool e Manchester City para mim os dois postulantes ao título os principais times aqui que vão brigar pelo título pelo menos por esse início de temporada serão esses dois o Manchester United infelizmente não vai chegar porque o Solskjaer está fazendo de tudo é tipo o Flamengo o Flamengo se não tivesse aquele tempo com o Rogério Senna tivesse com o Renato desde o começo com certeza o Flamengo teria muito mais pontos ali que literalmente o Rogério Senna tirou do Flamengo suas escalações e suas substituições que só ele entendia vamos lá para esse jogo aqui tropa para mim jogo para gols cravo mais do e meio é um grande clássico eu não tenho como apontar aqui o mercado de resultados porque o Liverpool joga em casa poderia ter um leve favoritismo sim tem dado uns mole o Liverpool tem tomado gol praticamente todo jogo tanto que esse último foi 4x3 no final de semana então difícil eu prefiro explorar o mercado de gols porque são duas equipes que não abdicam do ataque são duas equipes que tem um ataque forte é claro que se o Manchester tivesse um atacante de ofício tipo um Kane o Cristiano Ronaldo que o Guardiola não quis ia ser um time bem melhor porque muitas vezes falta isso aí o cara que bota a bola para dentro não vou ver nada não histórico nenhum para mim é mais de um gol e meio e ambas marcam para quem é um pouco mais ousado placar para mim 1x1 meio dia e meio indo para o campeonato alemão temos o jogo do Brabo de Munique que vai receber o Eintracht Frankfurt mas o Munique cara ele está numa fase sensacional está pique a jax também os dois estão goleando massacrando seus adversários eu não sei nem o que eu olho aqui calma aí vamos olhar o histórico nos últimos 10 jogos entre as duas equipes em todos os 10 a gente teve pelo menos 3 gols nos últimos 8 jogos em 6 o Bayern venceu o primeiro tempo isso eu estou falando do confronto direto agora vamos lá o Bayern vem de 9 vitórias seguidas 10 jogos de vencibilidade dos últimos 9 jogos em todos a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 9 jogos em todos o Bayern foi o primeiro a marcar e dos últimos 7 jogos em todos os 7 o Bayern venceu o primeiro tempo também daqui a gente deve ter pego uns 5 ou uns 4 o Eintracht está invicto 7 jogos sem perder e é um time under nos últimos 7 jogos em 7 a gente teve menos que 3 gols tropa sem enrolar também pelo momento que o Bayern vive é igual o Ajax a gente não tem ódio para entrar em vitória seca aqui o que eu aconselho a vocês a mesma coisa buscar uma vitória no primeiro tempo até porque o Bayern está jogando em casa a tendência é que ele já massacre ali já tente resolver o Bayern e o Ajax são times assim que começa o jogo eles já ligam no 220 para poder matar logo e é o certo é o certo fazer isso e dá para explorar e outra coisa é buscar um mercado de gols só que tem que ser um pouquinho mais um mais de 2 gols e meio ou um mais de 3 gols e meio normalmente bate em jogos do Bayern deixa eu ver os últimos jogos do Bayern aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando 5x0 aí teve um 3x1 7x0 3x0 4x1 5x0 12x0 3x2 esquece filho é o brabo de Munique tá vitória no primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio ou até mais de 3 gols e meio placar para mim 4x1 uma hora da tarde pelo campeonato italiano temos Roma recebendo o Empoli Empoli é um time que acabou de subir e mesmo ele acabando de subir ele está até com uma campanha interessante são 6 jogos 3 vitórias e 3 derrotas a gente esperava bem menos tipo o Salernitana que em 7 jogos só ganhou 1 só que vai enfrentar a Roma de Mourinho e a Roma de Mourinho tem jogado muito bem tem dado conta do recado está em quarto lugar ali buscando uma vaga na Champions League vamos dar uma olhada no histórico nos últimos 10 jogos da Roma em 9 a gente teve pelo menos 3 gols é um time muito over e o Empoli dos últimos 7 jogos em 5 também a gente teve pelo menos 3 gols é o seguinte duas coisas para vocês a primeira é buscar a vitória da Roma está jogando em casa vai pegar um time bem mais fraco um time que acabou de subir a Roma jogando em casa e o futebol que ela tem jogado ela tem tudo para vencer acabou de meter 3x0 no Zória pela Conferência League e outra coisa aqui é buscar um mercado de gols porque a Roma é um time que faz gol um time que leva gol um time que vai muito para a TAC e acaba se complicando então dá sim para a gente buscar o mais de gol e meio no safe e até o mais de 2 gols e meio se você for um pouquinho mais ousado eu prefiro ficar com essa vitória placar para mim 3x2 para a Roma continuando na Itália também é uma hora da tarde temos Fiorentina e Napoli um confronto muito bom para a gente ver gols Napoli que está voando na temporada tinha tudo para golear esse jogo no meio de semana tinha feito um a zero acabou quebrando nosso bilhete porque teve uma expulsão ridícula no primeiro tempo do lateral acabou quebrando o nosso jogo não tem jeito né jogar com um a menos desde o primeiro tempo mas vamos lá focar nesse jogo aqui a Fiorentina dos últimos 7 jogos em 6 a gente teve pelo menos 3 gols é um time bem over dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam também já a Napoli dos últimos 8 jogos em 7 a gente teve pelo menos 3 gols dá uma olhada aqui na classificação Napoli 6 jogos 6 vitórias 16 gols feitos em 6 jogos e apenas 2 sofridos é o líder do campeonato e a Fiorentina está numa campanha boa são 6 jogos 4 vitórias 2 derrotas fez 9 sofreu 9 somar aqui dá 18 média de 3 gols partida então é o seguinte esse jogo está fora do mercado de resultados por mais que a Napoli seja melhor esteja vivendo um momento melhor o time da Fiorentina é muito chato jogando em casa mas às vezes com bons olhos no mercado de gols mais de um gol e meio aqui é safe mundo bet está até com uma cotação boa e ambas marcam para quem é ousado placar para mim 2 a 2 2 horas da tarde campeonato português temos o Benfica de Jorge Jesus vou mostrar aqui a classificação para vocês Benfica 7 jogos 7 vitórias 19 gols feitos 4 gols sofridos vai pegar o Portimonense que é o sexto colocado time de meio de tabela cara o Benfica Jorge Jesus está voando meteu 3 a 0 simplesmente 3 a 0 no Barcelona o Benfica não perde a 3 jogos para o Portimonense cara eu vou nem ficar olhando muito não esse momento do Benfica eu só consigo explorar uma coisa aqui que é a vitória do Benfica se você quiser explorar o mercado de gols ali um mar de gol e meio jogos do Benfica normalmente bate só que eu prefiro ficar com essa vitória tem tudo para vencer como essa cotação abaixo seria um jogo apenas para completar o bilhete a não ser se você conheceu o que é handicap asiático dá para explorar o menos um para o Benfica acreditando que o Benfica vai ganhar aqui por pelo menos dois gols de diferença eu acredito muito nisso e placar para mim 2 a 0 3h45 da tarde temos clássico na Itália entre Atalanta e Milan são duas equipes muito boas o Milan que mais uma vez está começando muito bem a temporada são 6 jogos 5 vitórias e 1 empate está invicto no campeonato italiano fez 12 gols em 6 jogos média de 2 gols e sofreu apenas 3 já Atalanta vem de 3 vitórias 2 empates e 1 derrota em 6 jogos fez 8 gols eu ia falar apenas mas é porque apenas porque Atalanta a gente é acostumado a sempre ter um ataque muito forte e sofreu 6 vamos dar uma olhada aqui no histórico Atalanta está 5 jogos invicto o Milan dos últimos 5 jogos em 4 a gente teve ambas marcam os últimos confrontos entre elas 2 a 0 para o Milan 3 a 0 para o Atalanta e 1 a 1 então é o seguinte tropa estou fora do mercado de resultados a Atalanta não tem jogado tão bem igual jogou antes temporada passada e outras temporadas também se não dava para cravar pelo menos um dupla chance dito isso prefiro ficar no mercado de gols para mim margem goimeio safeizada e ambas marcam normalmente bate quando tem clássico na Itália placar para mim 1 a 1 4 horas da tarde para o nosso brasileirão temos a Chape enfrentando São Paulo na moral tropa já vou adiantar São Paulo não ganha esse jogo aqui é para acabar para acabar vamos dar uma olhada aqui no vou olhar histórico não é Chapecoense vou olhar a tabela em 22 jogos só ganhou 1 empatou 7 perdeu 14 uma péssima campanha infelizmente eles gostam muito da Chape já o São Paulo deu uma levantada estava ali na zona do rebaixamento foi subindo 22 jogos 6 vitórias 9 empates e 7 derrotas tem 27 pontos e o Bahia que é o último tem 23 a diferença é de 4 pontos então analisando que São Paulo corre risco ainda mesmo tendo um time superior aos outros não pode perder pontos para a Chapecoense então na moral eu acredito que o São Paulo deva vencer mas acho que como o Crespo gosta muito do Pablo ele gosta de fazer umas coisas meio doidas vamos com o empate em caso de empate aqui com a Chape a gente fica safe tem risco da Chape vencer? com certeza tem primeiro é futebol futebol tudo pode acontecer segundo é campeonato brasileiro é o campeonato mais inconstante que a gente tem aqui para entrar no mercado de resultados só que acredito no São Paulo São Paulo vem numa crescente legal até empatou com o Atlético Mineiro mas foi um grande resultado placar para mim 1x0 próximo jogo do Brasileirão às 4 horas temos o Mengão Malvadão que vai receber o Atlético Paranaense tropa jogo do Flamengo é fácil de comentar eu acredito na vitória do Flamengo até porque vai estar jogando em casa tem um time muito forte a Rascaeta voltou Bruno Henrique comendo a bola o Everton Ribeiro então nem se fala cara muito legal ver o Everton Ribeiro jogando de novo dessa maneira tem o Gabigol que eu não preciso dispensa comentários o André jogando muito Diego Alves salvou o Flamengo na Libertadores cravo a vitória do Mengão por mais que o Atlético Paranaense esteja bem embalado ganhou muito bem também está na final da Sul-Americana só que esse brasileiro é Flamengo ou Gado não tem como buscar outra coisa se você quiser ficar no mercado de gols em jogo do Flamengo porque o Flamengo ele acaba entregando muito gol de bobeira dá para buscar mais de gol e meio até eu coloquei nesse último jogo contra a América bateu no finalzinho mais bateu o jogo do Flamengo é muito bom para a gente ver o mercado de gols e eu cravo aqui 3x1 para o Mengão 6h15 da noite agora para a Série B temos o jogo do meu Vascão que vai visitar o Confiança tropa o Vasco de Diniz está jogando bem eu não tenho como negar isso eu estou falando isso todo jogo cravei que o Vasco venceria o Goiás porque o Vasco está jogando bem e detalhe teve aqueles dois gols que o Vasco levou no último minuto que se não fosse aquilo o Vasco já estaria bem mais lá na frente só que o Confiança ele não está mal o Confiança se a gente olhar deixa eu ver quantos jogos o Confiança está invicto está a 5 jogos invicto o Confiança ele está com uma defesa bem legal esses últimos jogos dele teve 1x1 1x0 0x0 ganhou de 2x0 só que na moral tropa eu confio no Vasco eu confio que o Vasco não vai perder vai no máximo empatar o Vasco vende 4 jogos de vencibilidade desde que chegou o Diniz o Vasco não perdeu dos últimos 8 jogos do Vasco em 7 a gente teve menos que 3 gols e o Confiança dos últimos 5 em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols o Vasco ele está com 40 pontos está 6 pontos atrás do Havaí só que vai ter Havaí e Botafogo hoje ainda no sábado e o Confiança ele está a 7 pontos do Brusque que é o time fora da zona do rebaixamento poderia dizer que é um jogo de desespero do Vasco precisando vencer de qualquer jeito para subir e o Confiança precisando vencer de qualquer jeito para sair do rebaixamento poderia poderia cravar um mar de goimei aqui mesmo com 2 equipes under e pegar uma odd bem legal posso posso e vou dá para cravar só que olha só a pressão isso é para ousados cravar um mar de goimei analisando que as 2 equipes tem muito interesse em vencer principalmente o Vasco se o Vasco não ganhar adeus não ganhar de confiança com todo o respeito que eu tenho a confiança só que um time que quer subir ele não pode pensar em perder pontos para o Confiança tá bom só que é um jogo difícil porque o Confiança está jogando bem mas eu cravo aqui dupla chance para o Vasco placar para mim 2 a 1 para o Gigante da Colina voltando para o Brasileirão também às 6 e 15 da noite temos Palmeiras contra a Juventude eu sempre tento ter um pouco mais de tato para falar do Vasco para não parecer clubismo sabe só que quem está aqui desde o começo do canal sabe que quando o Vasco na fase estava na fase ruim eu ficava falando mal do Vasco eu falava para entrar contra o Vasco eu sou um cara que eu não sou clubista quando você entra na aposta você quer ser lucrativo você não tem que enxergar clube coração tem que enxergar momento estatística tem que enxergar tudo menos emoção então vamos logo aqui para esse jogo Palmeiras vai pegar o Juventude Palmeiras classificado para a final da Libertadores e vai querer sim tentar morder esse título da Palmeiras complicado cara 8 pontos e vou te falar agora que é 9 a Libertadores dá até para o Juventude morder essa vaga na Libertadores o Juventude que acabou de subir pode ir para a Libertadores vamos dar uma olhada no histórico Palmeiras não ganha 3 partidas o Juventude dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam tropa acredito na vitória do Palmeiras está embalado com essa classificação para a final que ninguém acreditava no time o time acabou se classificando e acredito que essa festa eles vão fazer em cima do Juventude eu cravo essa vitória aqui de 2 a 0 só que eu entraria com empate anulho eu prefiro reduzir a minha ode aqui e jogar com empate campeonato brasileiro é fogo e Palmeiras quando joga em casa muitas vezes o ataque não funciona de jeito nenhum mas 2 a 0 para mim e para a gente fechar o nosso domingão às 8 e meia da noite temos Grêmio enfrentando esporte só que antes está vendo o vídeo até agora está curtindo os palpites se inscreva no canal se puder deixar um like deixar um comentário isso ajuda muito o Youtube a divulgar o canal a divulgar o vídeo eu conto muito com a ajuda de vocês eu sei que você não deu like eu sei que você não deu dá uma clicada rapidinho isso ajuda muito muito mesmo o canal está crescendo é por causa de vocês que ficam engajando aí seja com comentário seja com like se você não gostou dá de like também que isso aí me ajuda vamos lá tropa para mim o Grêmio vence o esporte infelizmente infelizmente está num momento muito ruim muito dificilmente ele não vai ser rebaixado se a gente olhar aqui ele não vence a 5 partidas vamos dar uma olhada aqui na classificação o Grêmio tem 22 pontos ele está a 2 pontos do Santos e está a 2 pontos do América quer dizer que se ele ganhar dependendo dos outros jogos ele pode parar até em 15º o esporte ele já está mais longe tem 17 pontos o esporte em 22 jogos fez apenas 8 gols um ataque muito sofrido então é o seguinte tropa analisando que o ataque do esporte é muito fraco dá para a gente explorar o mercado de menos gols o mercado de menos de 3 gols e meio e para quem é ousado o mercado de menos de 2 gols e meio porque é defesa do Grêmio é uma defesa forte desde que chegou o Filipão e acredito que o Grêmio tem tudo para vencer aqui por 1x0 2x0 que eu acredito até que o Grêmio não sofre gols nessa partida eu gostaria de buscar essa vitória do Grêmio só que essa cotação aqui não me agrada 1x40 em um time que não joga bem que é o Grêmio por mais que ele tenha crescido ele não joga bem não me pega essa vitória aqui não me pega por mais que eu acredite eu tomaria um pouco de cuidado prefiro ficar no mercado de menos gols placar para mim 1x0 2x0 bom tropa fechamos nossos jogos de domingo eu sei que é jogo para caramba o vídeo acaba ficando longo mas não tem jeito eu tento filtrar os melhores jogos possíveis na minha opinião tem jogo para caramba que vocês estão falando eu sei que passa eu sei que tem muito jogo bom que tem que passar só que senão o vídeo fica infinito aí não tem como e tem muito jogo que parece ser bom só que a gente não tem uma linha legal pelo menos ao meu ver não esqueça de fazer edição de banca tamo junto muita fé bora para cima bom tropa para amanhã deixei apenas uma dupla para a gente primeiro jogo que eu coloquei a vitória seca do PSG mesmo jogando fora de casa acredito que tem tudo para vencer e vencer bem basta querer jogar basta querer jogar e o segundo jogo coloquei a vitória do Mengão vai jogar em casa contra Atlético é um time bom Atlético só que Flamengo jogando em casa está brigando pelo brasileiro e tem tudo para ir com força máxima e vencer até com uma certa tranquilidade me perdoem pessoal aí que torce para Atlético mas Flamengo botar a bola no chão tem tudo para vencer de bem e essa dupla aqui deu um total de ódio 2.06 tá legal para a gente dobrar o nosso investimento e que a gente continue tendo dias abençoados para cima e que a gente continue e que a gente continue a gente continue